Pessoal, hoje foi o dia de sair pra ver o lixo americano. Então, vamos mostrar pra vocês aqui o lixo americano. O lixo literalmente americano, que é lixo pra um, é lixo pra outras pessoas, entendeu? Só coisa boa. Então, vem com a gente acompanhar esse babado aqui, né, Bel? E os meninos tão juntos porque eles adoram isso. A Bel é que morre de vergonha. Eu não tenho vergonha de pegar, porque as pessoas tão andando, realmente. Esses escandalosos, tá quase meio da rua, entendeu? Gente, essa rua tá cheia de coisa. Tem sofá ali. Tem um gato também. O pessoal passa recolhendo as coisas. Quem quer? Muito interessante. Olha aqui que os meninos recolheram essa cadeira aqui. Vem toda semana. A gente vai vir toda semana aí, tá aqui? Vamos. Pois é, lixo pra um, lixo pra outro, até madeira, ó. Ali tá dizendo, ó. Free. Olha as madeiras, quem quer pegar madeira. Oh, Gabi. Olha aqui. Tá susto, né? Olha aqui, pessoal, esse sofá. Olha aqui, o sofá. Caraca. Mais coisa aqui. Mais coisa. Carrinho de bebê. Ok, para aqui, mãe. Para aqui. Para o carro. Carrinho de bebê. Gente, hoje foi o dia do pessoal tirar as cores pra fora de casa, viu? Esse cadeira tá boa, hein? Vamos lá, mãe. Olha aí, pessoal. Lixo de barbecue. Lixo pra um, lixo é luxo pros outros, né? É. Olha aí. É um barbecue. Será que esse barbecue tá bom, hein? Não sei. Só uma maçã aqui, viu? Olha a quantidade de carne. Oh, my, goodness. Esse cadeira tá bom. Olha aí. Isso vai encomar ali, ó. Meu Deus, vocês me surpreendem pelo que mais, gente. Coloca, coloca. Não, lá atrás. Um caminhão grande. Gente, como pode isso? Como pode. Deixa eu descer aqui, vai. Deixa eu descer aqui. Como pode isso? Olha aí. Pior que fica aqui por um bom de tempo, porque as pessoas muitas vezes não querem. Olha o sofá aqui. Tá bom? Tá cheio de lixo, Bel. Tá, tá bom. Olha aqui. Tá só um... Tá só um pouquinho rasgado. Vem ver. Mas ele tá bom. Dá pra gente levar e lavar. Tá bonzinho. Olha esse sofá, pessoal. Só lavar, meu povo. A gente vai levar esse sofá pra estar na nossa sala. Depois a gente vai mostrar pra vocês como vai ficar esse sofá. A gente lava ele. Olha esse sofá, como falei. Está novo. A gente vai levar o sofá. Novinho o sofá, vamos levar. Tá pra estar na nossa sala. Só lavar. Lavarmos nós, levando esse sofá. E os meninos aqui. Vai, 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 vai. Mãe, mãe, mãe. Você me gosta da aventura, viu? Ok, com o lugar lá. É tão longo pra você ver isso. O que é isso? O apuradinho hoje, Nula. O que foi, Nula? O apuradinho hoje foi um sofá, uma cadeira de escritório, uma bolsa e o que é isso aqui? Beanbag. Uma porta está aberta. Olha aí, pessoal. Mais coisa. Nessa rua aqui, ó. Só o mansão. E o urminho lá na frente. Olha isso, gente. Mais coisas ali, Nula. Mais e mais coisas. Muita coisa, hein? É incrível. Olha essa churrasqueira aqui. É, churrasqueira. Mas tem que comprar outra. Olha a churrasqueira. É, está furada, ó. É, churrasqueira. Mais sofá ali, pessoal. Mais sofá. Lixo pra um luxo, pra outros, né? Mostra aqui pra vocês o lixo americano. Espelho. Olha. Olha. Espelho. Olha. Um espelho. Uh, um bichinho ali. Olha isso. Olha a geladeira. Essa geladeira? É, a geladeira também. Eita, Lelê. Ô, Rale, vamos pegar. O urminho quer pegar tudo. Não sei onde é que a gente vai colocar. Porque o carro já está cheio. Ô, meu Deus. E as praças da... Gente do céu. Ô, meu Deus. Olha o teu grill ali, Bento. Meu grill. Cadê? Meu povo. Vocês que vierem pra cá. Só ir pras ruas dos ricaços. Vocês montam suas casas tudinho aqui. Compram nada. Olha esse sofá, pessoal. Olha isso. Tá aqui no lixo. Pra quem quiser vir pegar. Tá, você manda lavar e pronto. Qual é o praço dele ficar tudo agora? Manda lavar e pronto. Esse vai dar ótimo. Novinho. Olha aqui, pessoal. Chegamos em casa. Nós trouxemos o sofá, né? Esse sofá... Olha o que ele tem de defeito. Nada, né? Só esse buraquinho. Vamos mandar lavar ele. Colocar na nossa sala de visita. Isso aqui também estava lá. Não é lixo, né? Perfeito, lindo. Esses jarros. Esses quatro jarros. Lindo. Isso aqui também pra sentar. Como é o nome disso aqui, Bel? Esse negócio verde aqui, Bel. Bel... Como é o nome disso aqui? É um negócio que vocês pegaram pra sentar. Essas almofadas nós pegamos. Vamos cobrir pra colocar no sofá. Comprar umas cobertas vermelhas. Foram quatro. Quatro almofadas dessas. Essas bolas são bolas de exercício. Os meninos pegaram pra fazer exercício. Essa cadeira de... Pra computador. Que o Neita vai usar. Aí vai tirar essa... Essa outra... Esse braço. Olha esse aqui. Que coisa linda esses travesseiros. Também. Só lavar. Joga na máquina de lavar, tá limpo. Veio dois. E essa bolsa aqui. Essa bola. Neita tirou o que... Só produto... Só coisa boa. Tava tudo jogado lá no lixo. Sem falar que tinha muito mais coisa. Não era não, Nola? Nola queria trazer uma cadeira lá. Mas não deu pra gente trazer. É isso, meu povo. Mostrando pra vocês o que tem no lixo americano. Que as pessoas costumam muito jogar fora. Tchau, tchau, tchau.